A polícia turca fez buscas a células suspeitas de terrorismo em vários locais de Istambul e na cidade costeira de Izmir esta quinta-feira. 13 pessoas foram detidas em Istambul, das quais três são estrangeiras, em relação direta com o atentado de terça-feira passada, declarou o Fonte Oficial Turca. Forças especiais de contra-terrorismo detiveram também em Izmir, a mais de 400 quilómetros de Istambul, nove suspeitos de contacto com membros do Daeste na Síria, acusados de financiar, recrutar e providenciar logística ao grupo radical sunita. É a reação, dois dias depois do triplo ataque suicida, que matou 42 pessoas e feriu mais de 230 no aeroporto Atartuk de Istambul. A Turquia integra uma coligação militar liderada pelos Estados Unidos contra o autoproclamado Estado Islâmico, que se estabeleceu em franjas territoriais iraquianas e sírias e declarou guerra a todos os que não aceitem o radicalismo do Islã sunita, sejam muçulmanos ou não. A organização já reivindicou ataques bombistas anteriormente, como os de Paris e Bruxelas.